Vai cabus, sai 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 cabus Desce na, desce na, fica piranha A novinha de São Gonçalo pode meme e não se acanha Desce na, desce na, fica piranha Desce em caixar no caos Agora eu vou convocar Pra subir na pica, pra descer na pica Desce na pica sem manhã, sobe na pica sem mãe Vai desce, vai desce, xereca, faz só que xereca Caralho, nem sabia que o Rick pede a data tão famoso assim Vai cabo, sai 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 cabo, você tá no chão Vai cabo, sai cabo, sai cabo, sai cabo, sai cabo, sai cabo, você tá no chão A novinha de São Gonçalo fode mesmo e não se acalma Desce na pica, na pica piranha Desce na pica, na pica piranha Desce na pica piranha Vai curtir aí, se liga aí É o DJ ML Desce na pica, na pica piranha A novinha de São Gonçalo fode mesmo e não se acalma Desce na pica, na pica piranha Desce 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 e encaixar no paus 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 Pra subir na pica, pra descer na pica Desce na pica sem manhã, sobe na pica sem manhã Vai desce, vai desce, enxereca Vai desce, vai desce, enxereca Vai desce, enxereca